Olá, meus amores, como vocês estão hoje nesse dia? Como vocês estão? Tá todo mundo bem? Tá vendo que a gente tá irritado? Como vocês estão? Estão todos felizes? Que bom! Hoje nós vamos cantar uma musiquinha, vamos lá cantar uma música, a gente começou a nossa aula de matemática, né, mandando toda a preguiça embora, sai preguiça, porque nós vamos estudar, né, mandando essa preguiça embora, sai, 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 e começando a nossa aula de matemática, porque hoje é dia 28 de outubro e nós vamos começar com a nossa aula de matemática. Vamos contar uma musiquinha, vamos lá, vamos cantar do índiozinho, vamos lá? Um, dois, três índiozinhos, quatro, cinco, seis índiozinhos, sete, oito, nove índiozinhos, dez no pequeno bote e o navegando viu abaixo, quando o jacaré se aproximou e o índiozinho olhou pra baixo, o barco quase virou, mas não virou. Um, dois, três índiozinhos, quatro, cinco, seis índiozinhos, sete, oito, nove índiozinhos, dez no pequeno bote. Gente, vamos cantar agora a partir do onze, vamos lá? Onze, doze, três índiozinhos, quatorze, quinze, dezesseis índiozinhos, dezessete, dezoito, dezenove, vinte índiozinhos, vinte no pequeno bote e o navegando viu abaixo, quando o jacaré se aproximou e os índiozinhos olharam pra baixo, o barco quase virou, mas não virou. Tia, tá só inventando essa música, tá, gente? Pra gente poder contar. Nós conhecemos os numerais de um até dezoito e hoje nós vamos conhecer o numeral dezenove. Numeral dezenove. Onde está, Tia Ritinha? Aqui está. Vamos ver como é que nós vamos fazer o numeral dezenove. Você vai seguir a setinha, ó. A setinha, ó, tá subindo. Não está? Agora a setinha vai descendo. Desceu. Agora nós vamos aqui, ó, pra o numeral nove. Ó, olha, começa daqui a seta da bolinha, vem pra cá, vai seguindo e vai descendo. Número dezenove. Vamos contar quantas bolinhas nós temos aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezessete, dezoito. Nós temos dezoito bolinhas. E agora pro dezenove? É só ir na sequência. Dezoito, dezenove bolinhas. Esse é o numeral dezenove. Nós vamos lá para o nosso livrinho de matemática. Vamos lá? E nós vamos contar quantos copos nós temos aqui. Vamos lá? Ó, siga o movimento das setas e copia o numeral dezenove. Você vai fazer igual como a tia Ritinha fez aqui, ó. Vai, ó, subir, vai descer, sempre seguindo a orientação da setinha. Vai subindo e vai descendo. Vejam aqui o numeral dezenove. Como está no livro, sempre, gente, seguindo a setinha, sempre seguindo a direção da seta. A seta está apontando para onde? Está apontando para cima. E agora a setinha está apontando para baixo. Então, nós vamos fazer o numeral um. E aqui o numeral nove, ó, você vai começando daqui seguindo a seta, ó. Seguindo a seta, você vai fazer aqui, ó, o círculo e vai descendo seguindo a seta, tá bom? Ó, sempre seguindo a setinha. Lá no nosso livro, né, você vai fazer dessa mesma forma, seguindo a seta do numeral dezenove. Ó, seguindo a seta do numeral dezenove. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. E você vai seguindo a setinha, ó. Sobe, desce e vem aqui, faz o nove. E vai aqui repetir, você vai treinar a sua escrita. Você vai escrever o numeral dezenove em cada quadrinho desses, ó. Você vai escrever o numeral dezenove, tá bom? Vamos contar com a tia Ritinha mais uma vez? Vamos lá? A tia Ritinha vai pegar o quê? O que a tia Ritinha pega aqui para contar? Como a tia tá sem nenhum objeto aqui em grande quantidade, nós vamos aqui contar, nós vamos contar e nós vamos fazer aqui embaixo. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove bolinhas. Agora vamos riscar e vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Número dezenove, tá bom? Amanhã a tia Ritinha volta com mais e um cheiro bem grande nesse olho. Amo você, tchau!